O que é que eu vou dizer pra mim? O que é que eu vou dizer pra mim? O que é que eu vou dizer pra mim? O que é que eu vou dizer pra mim? O que é que eu vou dizer pra mim? O que é que eu vou dizer pra mim? O que é que eu vou dizer pra mim? O que é que eu vou dizer pra mim? O que é que eu vou dizer pra mim? O que é que eu vou dizer pra mim? Eu vou dizer pra mim? Diga Eu vou dizer pra mim? Eu vou dizer pra mim? Vem me amar Vem me amar O que é que eu vou dizer pra mim? Canta comigo, vai Chega de mentira O que é que eu vou... Estouroi Eu vou dizer pra mim? Eu vou dizer pra mim? Só porque eu vou dizer pra mim? Eu vou dizer pra mim? Eu vou dizer pra mim? Eu vou dizer pra mim?